Felipe, a Anitta, ela tem uma maneira singular de trabalhar? Como foi trabalhar com ela? Foi muito legal. Eu quis muito fazer esse filme, desde o início, quando eu li o roteiro. Na verdade, antes de ler o roteiro, quando eu li os testes e pela Anitta também, eu queria muito fazer o filme com ela, trabalhar com ela. Eu fiz dois testes, fiz um call aberto, depois fiz um callback com a Mariana. A Mari torceu muito por mim. Então, eu adorei trabalhar com a Anitta. Ela é bem pilhada no set. Mas, foi ótimo. Foi tudo super. Quando eu te entrevistei num outro filme, que era do Rafael Gomes, eu fiz uma pergunta e eu vou voltar com essa pergunta. O quanto você descobriu que esse personagem que você fez já morava em você? Características dele? Olha, eu acho que muito. Eu acho que meio que sempre também a gente empresta tanta coisa, né? Eu não sei o que eu respondi naquela época no filme do Rafael. Imagina, eu respondi uma outra coisa completamente diferente. Mas eu acho que muita coisa, no caso do Lucas. Eu adoro a relação que eles têm. Você viu o filme, né? Eu adoro a singeleza. Ele faz parte de um outro universo do filme. Um universo que eu costumo dizer que é mais sóbrio. E que é muito verdadeiro, assim, né? Ele quer muito estar ali. Ele deixa o corpo dele agir de acordo com as vontades, com o instinto. Ele se apaixona pela Mariana. Então, eu acho que muita coisa minha. Eu fiz essa pergunta porque você fez música pra cortar os pulsos, que depois mudou de nome. Você fez no teatro. Depois teve o filme do Rafael e agora é esse. E nesses personagens, eu sempre vejo que são personagens muito afetuosos. E eu queria saber se esse afeto já vem do seu modo de lidar com as coisas. É. Olha, é mesmo. Engraçado isso. É uma coisa até que, assim, eu adoro ocupar esse lugar, mas a gente sempre também quer ocupar tantos outros lugares, né? Então, é verdade. As três coisas se conversam nesse sentido, assim. Claro que são universos e atmosferas completamente diferentes, né? Um filme do outro. Mas em todos eles tem muito afeto, assim, em todos esses três personagens. E agora uma última pergunta. Como você acha que o público vai reagir? E como vai bater no público esse filme? O Medusa? Olha, eu acho que vai bater bem, assim. É um filme que as pessoas costumam se divertir, costumam gostar muito da fotografia, costumam gostar muito do elenco. Gostam muito dos filmes da Anitta. Então, eu acho que tem tudo pra dar muito certo, assim, de bilheteria. Espero que as pessoas vejam na primeira semana, sobretudo, porque isso ajuda muito o filme. E é isso.